Bonjour gente! Espero que vocês estejam super bem. Aqui está fazendo aquele frio do lado de fora, hoje está fazendo 4 graus e eu estou aqui me esquentando um pouco na minha lareira e esperar que esse inverno passe o mais rápido possível. Falando de esquentar, eu vou contar para vocês o que aconteceu ontem em Paris, porque Paris está pegando fogo. Está acontecendo umas coisas estranhas. No dia 14 de janeiro teve uma padaria em Paris que pegou fogo, explodiu por causa de um escapamento de gás. O gás aqui na França, como alguns devem saber, o gás é encanado e acontece de vez em quando que tem escapamento de gás, mas sem muitas consequências. E no dia 14 de janeiro uma padaria explodiu e matou quatro pessoas, entre elas dois bombeiros, né? Bem jovenzinho, bem bonitinho os bombeiros. E ontem à noite, também em Paris, num bairro chique de Paris, no Cézien Marron de Simão, o bairro 16, houve também um incêndio que matou 8 a 10 pessoas. Eu tinha visto hoje de manhã 8, hoje a meio dia eu já vi que eram 10 pessoas mortas já nesse incêndio de ontem à noite. Só que esse incêndio de ontem à noite foi uma mulher que provocou uma das proprietárias do edifício. Ainda não sei detalhes, mas ela já está em prisão. Ela está na prisão, ela está sendo investigada pela polícia lá em Paris. Já no mês de novembro, foi no começo de novembro, no dia 5 de novembro, se eu não me engano, lá na cidade de Marseia, na cidade de Marseille, dois edifícios desabaram. Desabaram por causa da degradação do edifício, né? Diz que tinha muita humildade, os edifícios já velhos, onde os proprietários, os donos dos edifícios, dos apartamentos, não se ocupam, né? É o que a gente chama aqui de vendedor de sonhos. Porque eles alungam esse tipo de apartamento, há pessoas que não têm condições. As pessoas vão morar nesse tipo de logemão, porque não tem pra onde ir. Aí ficam em situações precárias e o mês de novembro, dois apartamentos e um terceiro está condenado. Ela também está caindo, né? Matando várias pessoas, matou, acho que foi oito pessoas, eu não me lembro mais, mas várias pessoas morreram nesse desabamento de edifício. Tem a história de uma dona que nunca saía de casa, ela ficava o tempo todo dentro de casa e terminou morrendo. Outra não foi pegar a filha na escola, todo mundo esperando para que a mãe chegasse para recuperar a filha, mas amanhã foi porque a mãe se encontrava dentro do apartamento e terminou morrendo dessa maneira. Há muitas coisas estranhas que estão acontecendo, é esse nível lá, né? E hoje aqui na França é greve, né? Greve nas escolas, greve nos liceis, colégios, cantina escolar. Quando tem aula, a cantina não funciona. No meio dos transportes, dos transportes públicos, nas repartições públicas. E essa greve de hoje, o que eu acho interessante nela é que os coletes amarelos, que não queria até agora se associar a ninguém, não tem líder, é um movimento bem, assim, autônomo, hoje eles estão nas ruas com os sindicatos, né? Vários sindicatos estão participando desse movimento de greve hoje aqui na França, junto com os coletes amarelos. Isso aí eu achei super interessante. E se vocês tiveram a oportunidade de ver, vocês puderam ver, eu acho, a polícia, o comportamento da polícia, super violentos. Entre várias reivindicações que eles estão fazendo, hoje eles estão reivindicando aumentação do salário, justiça fiscal e também o direito de manifestar, justamente por causa dessas violências. Somente para vocês terem uma ideia, tem um dos observadores da Liga de Proteção dos Direitos Humanos, e que estava em uma manifestação, ele é bem jovem, ele tem 34 anos. Ele estava em uma manifestação e estava com um culete diferente, para diferenciar dos outros, era azul e amarelo, um negócio assim. Ele estava vestido diferente justamente para se distinguir das outras pessoas. Uma autoridade como ele levou uma granada na cabeça, teve um trauma crâniano e quase que morria o cara, né? que pertence à Liga dos Direitos Humanos e que estava lá justamente para observar o comportamento da polícia com os manifestantes, os coletes amarelos. Isso aconteceu em uma das últimas manifestações dos coletes amarelos. O mundo está mesmo louco, gente. Está ficando todo mundo louco. De um lado do hemisfério, a polícia ganha o direito de matar em toda impunidade. Daqui a pouco as pessoas não têm mais o direito de abrir a boca. Desse lado aqui, hoje as pessoas estão todas reunidas, manifestando, gritando a liberdade de expressão e o respeito da Constituição Francesa. O mundo está pirando, gente. Estamos passando por essa fase de transição um pouco dubitativa. Não sabemos onde vamos. Um clima um pouco sombro, né? Isso não são boas novidades, mas saibam que está acontecendo isso hoje aqui na França. Coisas um pouco estranhas, né? Pronto, vou ficando por aqui. Daqui a pouco vou filmar outro vídeo, porque eu estou com um bocado de sujeito. Como passei muito tempo sem filmar, aí agora está acumulando os sujeitos e tem sujeitos super interessantes que vão vir aí, mas não imediatamente. Essa semana eu vou botar alguns, mas eu estou com dois sujeitos super interessantes que podem interessar um bocado de gente, mesmo os brasileiros que estão aqui na França sem diploma. Mas isso aí é para depois. Quando eu atingir 500 seguidores, eu vou botar dois sujeitos super interessantes. E por causa disso, não esqueçam de dar aquele like, de compartilhar. Obrigada a todos aqueles que estão chegando no canal e continuem, porque esse canal vai crescer e vai crescer com vocês, tá certo? Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem fazer os comentários de vocês, tem um espaço aqui embaixo dedicado a isso, tá certo? Abisu, tchau!